Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês. Beleza? Adoro! Os melhores comentários do YouTube. É o do canal do Psycho. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas reações. É um dos mitos também, membros aqui do canal que pediu esse vídeo também. Então bora acompanhar aqui para ver quais são esses comentários aí. Porque realmente tem comentários que fazem a nossa alegria no dia. Por isso que a gente paga a internet, né? Normal. Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas reações. Beleza? Com certeza. Lá vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Simulação sem demora. Bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué. Alexandre Maria. Alguém buzinou aqui. Normal. Dei assim mesmo também. Paraíso da puta. Antes do vídeo começar, eu só queria falar rapidão sobre um amigo meu que começou um canal agora no YouTube. É um canal diferente, é um canal de música. Oh, caraca. Ele está com pouquíssimos inscritos e eu queria tentar dar uma ajuda para ele. A música dele é muito boa e é dele mesmo as músicas, não é remix ou algo do tipo. Ele disse para mim que se vocês gostarem de alguma música, se vocês tiverem um canal, vocês podem colocar no seu vídeo, pode colocar na sua índole. O único que você tem que fazer é deixar o link da música dele na descrição, obviamente. Mas é só isso mesmo, passa lá no canal dele, se inscreve para dar uma força e é nóis. Esse daí não parece ser o Saico que eu conheço, sei lá. Pensei que era o do Saico Joga. Vamos nos inscrever agora para um top de sucesso do canal Saiquinho Rodrigo. Por favor, tem o 2, pelo amor de Deus, kkkk. Olá Saico, eu sou o Rafael. Rafael, olha aqui. É, eu acho que eu não tenho muito inscrito idiota, vamos para o canal do Meia 1. Volta Meia 1, cadê os vídeos? Mr. Palado Fu. Esse Meia 1 é muito filha da... Vamos ver um pouco do vídeo antes de ler os comentários para ter um pouco de contexto. Tá, vamos ver. A noite da turma clássica. É comum. Ele está fantasiado de rola. Próximo andalos da turma da mãe. Meu episódio favorito... Ayla. Ayla? Ayla comentou o nome dela. Eu amo. Maria Camila 14, arroba gmail.com. Mano. Eu amo. Eu amo. Muito bom, tenho 11 anos e não tenho vergonha de ver. Adorei. Vergonha. Conhece que ela tem aquela fossa... Caralho, bicho. Ah não, é só... 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 É de Néia de Jesus Francisco. É... Desculpa, senhora. Lailane Costa. Quem nunca? Brinquedo. Leonardo Oliveira. Aí tem o carinha feliz. Aí o cara... Juiz. Aí o outro. Cor de Grinal. Ok. Ô caraca, bicho. Sepolinha. Eu sei que você é uma cepola, mas você é legal. Isso é chato. Você entendeu, Marício de Souza? Ainda mais a Mônica que é Mônica e o mais... Daniele Candido, meu ovo resém de minha mãe. Você tem nove cu e buceta. Cara, ainda não sei como algumas pessoas conseguem ainda clicar em não gosta. Deus, dá e me passa... Deus, dá e me passa... Caraca, dá e me... É que eu não ok. É que é o YY. Mas o que eu não ok é YYY. Mas o que é o YY. Fodoneses Gameplays. Cebolinha com de salsicha. Maurício de Souza, meu primo, ama a turma da Mônica. Ele toda vez diz que o Cebolinha é e não gosta de Cascão. Porque Vini ama torma banho e Cascão não gosta de tamar banho. Tamar banho. O Aguila que eu gemei, o Silva. Mano. Eu adorei. Mano, essas crianças estão ficando loucas, velho. Minho, tá ouvindo isso? Sério, tá ouvindo? Tô. Tô fazendo um ritual, provavelmente. Olha essa teoria aqui, ó. Henrique Santos. A Mônica, Magali e o Cascão não tem pé, mas parece... Mas... Pé, mas... A Mônica, Magali e o Cascão não tem pé, parece... Mas o Cebolinha tem. Teoria 100% confirmada. Moé. Easter egg. Ai, ai. Mano. Tenho 18 anos, mas assistir a turma da Mônica pesado, 3. V, 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 G, B, N, ó. Eu também acho. E... Agora, Mônica, Mônica dos Cascão, Mônica dos Cascão, aí depois é depois. A Paris... Tá, poxa, mano. Os comentários... Mano. Comenta os comentários estrangeiros. Bonjour, Leuteno, 8 anos e meu nome é Erika. Eu sou da Rússia. Eu sou de Hollywood. Mas eu tenho aula de português, adorei. Eu vim de Hollywood. Mano. F***, yeah. Nothing makes me happier than thinking about your corpse. Romulo Ribeiro, porco. Romulo Ribeiro, cacacá, corpo. Gostei muito 11 anos que eu assisto muito tempo, né? Meu irmão fez coco. Eu tenho 4 anos. Cala a boca, caí. Cala tua boca. Visitem meu canal. Tenho vídeos todos os dias. Vale a pena. YouTube. Arthur Portela Santos. Mundo bom. Eu tenho 1999 anos e assisto desde que nasci. Mentira, senão você estaria morto. Maria Celeste, ó. Oi. E sou a Maria Paola. F***. Eu adoro. Adoro. Eu tenho 12 anos e ainda assinto. Assinto? Assinto? É legal. Eu tenho 16 e assisto desde 2. 16 o quê? HTML. BNG. Nossa. Aparecida, oi. Também. KKK. Quem perguntou? Não lembro. E rosa. E oi. 2. E eu. A turma da moica. Moica. Eu assisto 1 anos 7 anos. A partir do momento da vice de freitas e a sua resposta e a sua resposta e a sua resposta. Este é porque eu tenho 11. Eu também, mas tenho 12. Mas então, pessoal, eu vou ter curtido esse vídeo aí. Se curtiu esse vídeo, quer mais vídeos que eu estive lendo comentário, assim. Deixa o like aí pra eu saber. E é nóis, mano. Valeu. Falou. Abraço. E... Fui. Eu tenho 11 anos. Ah, eu também, mas tenho 12. Pô. Caraca, mano. Só comentário louco, bicho. Na moral. Agora, cara, eu achei que esse daqui era aquele psycho que eu conheço. Psycho Joga. Mas eu vi aqui que eu nem era inscrito no canal dele. Então, nesse caso... Bom, nesse caso eu vou deixar aqui meu like e me inscrever no canal dele. Parece ser um canal novo, assim... Assim... Né, eu conheço um outro canal com esse nome, mas só que é Psycho Joga. Por isso que eu achei que era o que eu já conheço. Mas parece que não. Pelo menos a voz desse rapaz aqui no Minha Familiar. De qualquer forma, tá aqui meu like e minha inscrição. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu gostei aqui, tá? É... Bom, é bem interessante até. Eu tô até pensando em fazer alguma coisa desse tipo de ler no comentário do meu canal. Alguma coisa do tipo. Depois isso daqui me deu uma ideia, né? De repente eu copio, né? Caso vocês queiram, deixem nos comentários. Se gostaram da ideia, também se quiserem outros vídeos desse canal, deixem também nos comentários. E é isso. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Por favor, se inscrevam no meu segundo canal também. Bora chegar nos 10k lá também, tá bom? Me ajuda a bater essa meta lá. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.